Ei, esse é o DJ Tartazel, o astro da putaria Paz, passa a xereca na doze, passa a xereca na peça O Rossini e o Tartazel, vai, vai, começa a pere Vai, vai, começa a pere Vai, começa a pere Saca, busceta na pica Joga, busceta na pica Joga essa xereca na ponta do meu oitão O DJ Tartazinha vai, vai comer seu xereca Perico, 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 perico Perico, perico, perico O DJ Tartazinha vai comer seu xereca O DJ Tartazinha vai comer seu xereca Ei, esse é o DJ Tartazinha, o asco da putaria Passa a xereca na doze, passa a xereca na peça O Rossini e o Tartazinha vai comer seu xereca Saca, buceta na pica Joga essa xereca na ponta do meu oitão O DJ Tartazinha vai comer seu xereca Perico, 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 perico Perico, perico, perico T Yeah, esse é o DJ Tartazinha vai ser xereca Perico, perico